Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado, o título de hoje é Cook Race, lê a inscrição para ver o preço promocional deste jogo com 30% de desconto, antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para as minhas notificações pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, seja ele antigo ou mais recente, aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que eu ajudarei muito a ligação no canal, valeu mesmo hein, no final deste vídeo há jogos com a mesma pegada, pessoal nunca perdi nada, é de graça se inscrever aqui no canal, dê essa força aí, valeu, Quick Race é um jogo de corrida, gráficos simples poligonais 3D, visão aérea 2D ou visão aérea 3D por trás do carro, música somente no menu, você customiza através do menu o tipo de corrida, se será rápida e dessa forma escolher 1 entre 10 mapas diferentes, número de voltas, quantos adversários, porém no modo torneio os mapas são aleatórios e ficam de fora todas as configurações no modo rápido, além de configurar a câmera antes de cada corrida que pode ser visto por cima em 2D ou por trás em 3D, pode configurar também a corrida de dia e de noite com o uso de faróis, vou ler as notas para vocês, bem vindo ao Quick Race, onde a emoção da pista se encontra com a simplicidade da pura diversão das corridas, aceita o desafio no modo torneio e prova as suas capacidades como o derradeiro velocista, conquista 10 pistas diversas com formas e superfícies únicas, cada uma apresentando um novo teste para as suas capacidades de corrida, muda para o modo de câmera top down, para uma perspectiva única enquanto navega pelas curvas e contra curvas, sente adrenalina a correr nas suas veias enquanto passa pelos adversários e lutas pela vitória, muda a hora do dia para viveres a atmosfera dinâmica, desde o calor intenso do meio dia até aos dramáticos momentos de crepúsculo, adapta as condições variáveis e mostra o teu domínio em cada pista, Ajusta a dificuldade de inteligência artificial para corresponder ao teu nível de habilidade e enfrenta adversários que desafiam verdadeiramente as suas capacidades, personaliza a tua experiência para obter o equilíbrio perfeito entre competição e emoção, explora uma variedade de carros, cada um com as suas características únicas, encontra o que mais se adequa ao teu estilo e conquista as pistas com velocidade e precisão, Junta-te a um amigo e mergulha na ação com o modo de tela dividida, compete frente a frente pelo direito de te gabares ou forma uma equipe para dominar a competição, quanto mais melhor, Desfruta de controles de direção simples que te colocam no lugar do condutor com facilidade, mergulha na emoção da corrida sem complexidades desnecessárias, o que importa é a velocidade e a estratégia, Prepara-te, acelera os motores e prepara-te para uma experiência cheia de adrenalina em quick race, onde cada corrida é uma oportunidade para seres o campeão, Fim da sinopse, o jogo não está traduzido para o português brasileiro, para variar, mais um jogo comprado na promoção com desconto de 30% da R$16,73, Válido até o dia 9 de maio de 2024 a PCG Store, publicado por Sourcebyte, SPZOO, Sensora Livre, é para até dois jogadores local, Nos anos de janeiro de 2024, classificado como Direção, Corrida, Ação e Arcade, informação importante, é patinável. Galera, peço humildemente para curtir este vídeo, para quem escutou e assistiu até aqui, compartilha com os amigos e se inscreva no canal, Não custa nada, assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês, te usam, já para agradecer a sua visita por aqui, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto